Veja nesta edição, problemas de coluna afetam quase 90% da população brasileira. Uma reportagem especial sobre o combate ao escalpelamento. Municípios paraenses recebem reforços para ações do Plano Brasil sem miséria. Professores estudam técnicas para acabar com a fobia pela leitura. Bispo Auxiliar de Belém é homenageado pelos Correios. Procissão luminosa reúne milhares de devotos de Nossa Senhora de Fátima em Belém. E o Instituto Histórico e Geográfico do Pará comemora 113 anos de fundação. Hoje é segunda-feira, dia 13 de maio. Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje com um dado preocupante. Atualmente, 90% da população brasileira apresentam algum tipo de problema na coluna vertebral. Nossa equipe de reportagem conversou com um médico ortopedista que falou sobre como prevenir e tratar estas dores. A falta de atividade física aliada à obesidade e uma postura influenciam na realidade de muitos brasileiros. As dores na coluna. Hoje em dia, elas são comuns e atingem cerca de 90% da população. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tenha problema de coluna. Você está vendo que hoje a máquina está substituindo o homem. E pouca atividade física a gente faz. Se você observar, o banheiro já fica dentro do quarto, você já nem sai para ir para o banheiro. Você não sobe mais escada porque existe a escada rolante, existem os elevadores. Você já não abre uma porta de um carro porque é só apertar o botão e você já abre. As escovas, você já não faz o movimento de escovar. Você aperta o botão, a escova escova o seu dente. Então, essa inatividade de você usar o seu corpo como uma atividade física está fazendo com que você comece a adquirir posturas viciosas e isso vai acarretar tudo sobre a coluna. Os problemas na coluna são diversos. Eles podem ser hereditários ou influenciados por fatores externos, como carregar excesso de peso unilateralmente, não fazer alongamentos durante uma atividade física ou usar salto alto. O sapato alto é andar de ponta de pé. Você transfere o peso do calcanhar para a frente do pé, com a articulação. Com isso, você vai ter uma sobrecarga maior, principalmente se você for obesa, pior ainda. Você carrega a mochila só de um lado, o professor que usa só o braço de um lado, o tenista que joga o tênis só de um lado. A tendência é fazer uma hipertrofia de um lado, sobrecarregar aquela articulação e futuramente ter um problema maior. Então, o certo é você sempre alternar. O professor pode dar aula de um jeito, no outro dia dar aula com o outro lado. Fazer movimentos de agachamento, movimentos de alongamento, para que não haja sobrecarga dessa articulação. É possível evitar as dores na coluna com atividades físicas, mas se elas aparecerem, é importante identificar a causa e iniciar o tratamento. Você tem que primeiro saber a causa do problema da coluna. Existem várias causas, tumores, escolioses, má postura, processos inflamatórios, artrose, bico de papagaio, hernia. Existem várias causas. Então, você detectando a causa, você vai ter que fazer um tratamento específico para aquela causa. Pode começar com medicação, pode começar com fisioterapia, com alongamentos, com RPG, com pilates, hidroterapia. São vários tipos de fisioterapias associadas à medicação para tratar a dor. Um milhão de crianças morrem a cada ano nas primeiras 24 horas de vida e dois milhões antes de completar três meses. Esse dado é do relatório divulgado pela ONG Saved Children, que registra também a morte de 287 mil mulheres por causas relacionadas à maternidade. O primeiro dia de vida da criança é o mais perigoso, principalmente na Índia, onde anualmente morrem cerca de 310 mil recém-nascidos. A ONG também aponta o país asiático como aquele onde é registrado o maior número de mortes maternas do planeta. São 56 mil casos por ano. Um acidente trágico e tipicamente da Amazônia. Desde 2006, a Santa Casa de Misericórdia do Pará atendeu 57 crianças vítimas de escalpelamento. A prevenção é simples, cobrir os eixos dos motores das embarcações. Mesmo assim, a média registrada pela Santa Casa é de 10 acidentes por ano. Genival mora à beira do rio Aramã, às seis horas de barco do município de Breves, na região do Marajó, no Pará. Ele é pai de Geniele, de sete anos de idade. Ela sofreu o acidente do escalpelamento no dia 19 de abril. Perdeu 80% do couro cabeludo e passou por cirurgia esta semana. A mãe dela vinha trazendo ela para ir para a sala de aula, né? E aí no meio da viagem ela saiu para secar a água da embarcação e tirou a proteção. E aí quando ela foi jogar água na janela, ela se descuidou e ela passou por trás da costa dela sem ela perceber. E caiu, escorregou e caiu numa queda. E aí o motor pegou o cabelo dela e puxou ela para dentro do buraco. Os nossos barcos, eles têm um motor estacionário, ele fica no meio do barco. E entre o motor e a hélice tem o eixo. Então esse eixo descoberto, ele gira a mil rotações por minuto. Ele descoberto e em contato com os cabelos das mulheres e principalmente das crianças, enrosca nesse eixo e arranca o couro cabeludo. Às vezes arranca as orelhas, arranca pálpebras. Produz uma lesão corporal gravíssima do ponto de vista orgânico, estético e também do ponto de vista emocional. Porque muitas dessas meninas jamais vão ter cabelos na cabeça. Quando acontece o acidente, a vítima deve ser encaminhada imediatamente para uma unidade de saúde mais próxima. Em seguida é transportada para Belém e logo é providenciado prioritariamente um leito na Santa Casa. As consequências desse tipo de acidente são muitas. A consequência do acidente existe inúmeras, tanto da parte física, como a psicológica, social, reinserção na sociedade. Então vai afetando uma série de situações, principalmente as crianças, que elas vão passar todas as fases da vida sendo acompanhada com as consequências do acidente. Quando elas sofrem adulta, elas já passaram por algumas fases da vida. Mas a criança não, ela vai precisar passar a pré-adolescência, a adolescência, a fase adulta, toda com a história do escalpelamento na vida. No ano passado, além dos escalpelamentos em embarcações, a Santa Casa atendeu três casos, envolvendo correia de motor de geração de energia, máquinas de moer mandioca e batedor de açaí. Em alguns casos, há a perda total dos cabelos. Existe todo um projeto de oficinas, onde orientam, inclusive, a confeccionar perucas. Além da classe escolar, que é para dar continuidade na educação, tanto de jovens, das crianças, quanto dos acompanhantes, ou mesmo das acidentadas maiores. E existe ONG também, que libera peruca, onde elas mesmas constroem a peruca e elas utilizam. A Capitania dos Portos também faz um trabalho de doação de perucas. Prevenir é o método mais eficaz no combate a esse acidente. É fundamental que a gente evite isso. E todos nós sabemos a causa. Não precisa pesquisar a causa, o eixo descoberto. E o tratamento? É proteger o eixo do motor. Pode ser com madeira, com partes metálicas, com PVC. O eixo protegido evita o enroscamento nos cabelos. E evita essa tragédia que é o escalpelamento. A proteção do eixo é a principal. Mas que esse eixo fique protegido durante todo o movimento do barco. Porque uma das histórias mais frequentes de se ouvir aqui é que tem proteção, mas retirou a proteção para tirar a água. Que foi exatamente a última história da última paciente que chegou aqui. E a filha se aproximou, escorregou, caiu e foi acidentada. Então sempre vai ter uma história nesse sentido. Então se tem proteção, enquanto o barco estiver em movimento, não pode ser descoberto. Lembramos que a cobertura dos eixos dos motores é distribuída gratuitamente aos donos de embarcações pela Capitania dos Portos. Os municípios de Portel, Bagre, Breves, Melgaço e Curralini, no Marajó, vão receber um mutirão de combate ao subregistro a partir da próxima quarta-feira. Segundo dados do Censo 2010 do IBGE, estas localidades reúnem um número alto de pessoas sem registro civil. No Marajó, cerca de 10% das crianças com idade entre 0 e 10 anos não têm registro de nascimento. O público-alvo do mutirão são comunidades quilombolas e ribeirinhas que ficam distantes das sedes municipais. A ação vai oferecer, além da emissão da certidão de nascimento, o cadastro da carteirinha do SUS, carteira de trabalho e CPF, e o atendimento jurídico com o defensor público. O Instituto Histórico e Geográfico do Pará completou na última sexta-feira 113 anos de fundação. A instituição científica e cultural localizada em Belém realizou programação especial de comemoração. A repórter Larissa Cristina está com um dos diretores do Instituto, o professor Leôncio Siqueira. Larissa. Marcos, o Instituto Histórico e Geográfico do Pará surge em Belém no ápice da Belle Epoque. É neste período que o Instituto ganha um passédio próprio aqui em Belém e começa a realizar suas atividades. A gente lembra que quem quiser conversar com a gente ou tiver dúvidas sobre o Instituto Histórico e Geográfico do Pará, pode ligar para a nossa produção através do 40069211, que a gente responde a sua pergunta aqui ao vivo. Agora, professor Leôncio, é importante a gente destacar esse início do Instituto Histórico. Como é que ele surge aqui em Belém? Qual é o cenário? O cenário é um cenário muito forte, culturalmente falando, porque Belém, na época, no final do século XIX, início do século XX, é o epicentro cultural do Brasil. Para cá, convergem todos os tipos de artistas, artistas práticos, poetas, escritores, pintores. E essas pessoas vêm em busca de fama, em busca da divulgação do seu trabalho. E nós temos também uma visão cultural muito ampliada, muito panorâmica, dos nossos governantes na época. A começar com Lauro Sudré, em 1891, sequenciado por Parra de Carvalho, e que tem uma tendência muito forte em ampliar todo o nosso espaço cultural. Então, o que ocorre? No final do século XIX, Parra de Carvalho, com um número de intelectuais, resolvem criar duas instituições. O mentor dessas duas instituições são exatamente Domingos Antônio Raiol. Ele é o grande responsável pela fundação do Instituto Histórico Geográfico e da Academia Paranense de Letros. Na realidade, são co-irmãs. Foram fundadas no mesmo dia, 3 de maio de 1900. E nesses 113 anos, como é que você considera, Dr. Leôncio, os fatos aí que marcaram a história do Instituto? Olha, o Instituto Histórico Geográfico, ele passa por uma série de altos e baixos, digamos assim, em função dos períodos que acontecem. Nós temos, a partir do século, do início do século, nós temos alguns movimentos que são prejudiciais para a instituição. O primeiro é o início da Grande Guerra. Quando o Lauro Sudré assume pela segunda vez em 1917, o Estado já está praticamente falido. A Belle Époque está no seu final. A borracha já está sendo produzida na Malásia pelas mudas que haviam sido levadas no início do século para o Henry Wick, um biólogo inglês, para uma processão inglesa que lá havia. Então, o Estado está num estado de falência. É a derrocada do Pará. Durante esse período, a instituição não foi instalada. Ela só é instalada em 1917. Então, começa uma grande luta de intelectuais que fazem parte do Eduardo Rabelo, Inácio Moura e muitos outros. Mais tarde, Ernesto Cruz. Tivemos já a passarinha, o Dom Alberto Ramos, que são figuras que fazem parte dessa luta em prol do objetivo, do que rezavam o estatuto da instituição. Como é que a gente pode entender, Dr. Leôncio, a grande missão do Instituto Geográfico? A grande missão do Instituto Geográfico é exatamente preservar os acervos históricos do nosso Estado e colocá-los à disposição da população paraense, de todo o Brasil, todas as vezes que se fizer necessário. Nós estaremos sempre à disposição do público. Agora, por um momento, a sede de vocês ficou fechada para a reforma. Como é que foi esse processo? Continuaram as atividades mesmo assim? É, as atividades continuaram. Nós tivemos a nossa sede paralisada por um período bastante longo. Aliás, algumas pessoas chegaram a imaginar que a instituição havia falido simplesmente. Mas, na realidade, nós estávamos trabalhando, estávamos precisando reerguer, colocar no patamar que lhe é devido a instituição. Então, o que aconteceu? Em 1944 é quando nós recebemos o solar do Barão do Guajará. Nesse momento, a instituição tem um acervo fabuloso. Nós temos hoje, em nossas mãos, acervos únicos do século XVIII, documentos de 1700, uma biblioteca vastíssima que não se pode nem determinar o número exato de tomos, mas podemos estimar com cerca de 50 mil livros. Então, temos obras, por exemplo, documentos, livros de registros do Cemitério da Soledad, que permite fazer uma análise, um estudo sobre a demografia na época do início do século. Nós temos documentos também da Câmara Municipal, que permite fazer um estudo social político de todo o movimento do início do século XX. Então, são documentos fabulosos que a instituição tem. Só que esses documentos, por conta de até problemas administrativos anteriores, que permitiram, lamentavelmente, que as nossas certidões negativas fossem vencidas, ficassem vencidas, alguns encargos que deveriam ter sido pagos não foram pagos. Então, nós tivemos uma série de atropelos que prejudicaram o andamento da instituição. Hoje, felizmente, com a nova administração, todas as nossas documentações, todas as nossas certidões estão em dias. O Instituto resolveu dar um passo à frente, porque recebeu, há um ano atrás, o prédio já com 80% restaurado. Doutor Leôncio, a gente já já volta a conversar. E eu lembro que você que está nos acompanhando, que tiver que tirar dúvidas, ou ficou curioso a respeito da história do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, pode ligar para a gente através do 4006-9211. A gente responde a sua pergunta aqui ao vivo. E eu já já volto com mais detalhes. Agora eu vou aí para o estúdio. É com você, Marcos. E vamos falar agora sobre educação. Os estudantes já podem se inscrever para o Enem 2013. As inscrições foram abertas hoje e podem ser feitas até o dia 27 de maio no site do Enem. A taxa de inscrição custa R$ 35 e pode ser paga até o dia 29 deste mês. O Ministério da Educação calcula que mais de 6 milhões de estudantes deverão se inscrever. E o MEC também anunciou novas regras para a correção das redações deste ano. Criado em 1998, o Enem tem suas notas usadas no processo seletivo do Sisu, no ProUni, na solicitação de financiamento do programa FIES e obter certificado de conclusão do ensino médio. O exame será realizado nos dias 26 e 27 de outubro. Dez municípios do Pará receberam reforços para o transporte de técnicos que atuarão nas ações do Plano Brasil Sem Miséria. Cada município recebeu uma lancha. A solenidade de entrega contou com a presença da Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello. As dez lanchas foram construídas em alumínio naval pelos engenheiros da Marinha na Base Naval de Valdecães, em Belém. As embarcações apoiarão ações de assistência social. As equipes volantes dos Centros de Referência e Assistência Social deverão localizar pessoas em situação de extrema pobreza e cadastrá-las em programas sociais do governo federal. Até novembro deste ano, outras 90 lanchas deverão ser entregues pela Marinha e pelo Ministério às Prefeituras da Amazônia Legal e do Pantanal. O Estado do Pará receberá no total 29 embarcações. As lanchas têm 7,70 metros de comprimento e deslocam 2 toneladas. Na cerimônia de entrega estavam presentes várias autoridades políticas do Estado. Os municípios que receberam as primeiras 10 lanchas são Oriximiná, Óbidos, Gurupá, Afuá, Melgaço, Curralinho, Viseu, Igarapé-Miri, Moju e Marabá. Começa hoje a Semana de Combate à Exploração, aliás, à Violência Sexual. A semana faz alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no próximo sábado, dia 18. A programação em Belém ocorre nas escolas dos distritos de Coraci, Outeiro e Cotijuba, com palestras, oficinas e apresentações culturais. Também haverá uma caminhada em Coraci no dia 18. O evento é promovido pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, formado pelo Propaz Integrado, Secretaria de Assistência Social, Educação, Justiça e Direitos Humanos, além das Fundações Curro Velho e de Atendimento Sócio-Educativo do Pará, Fundação Papa João XXIII, Ministério Público e ONG Rádio Margarida. E você acompanha ainda nesta edição, professores estudam técnicas para acabar com a fobia pela leitura. Bispo Auxiliar de Belém é homenageado pelos Correios. Processão luminosa reúne milhares de devotos de Nossa Senhora de Fátima em Belém. E mais detalhes sobre o aniversário do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. O Nazaré Notícias volta já. A partir de hoje até o dia 31 de maio, o projeto Chalé Literário vai realizar atividades culturais ligadas à cultura negra. A iniciativa tem o objetivo de aproximar o público da leitura por meio de atividades de caráter literário e artístico. A programação para os diversos públicos acontece na Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha, em Icoraci. Exposição, contação de histórias e oficinas gratuitas fazem parte da programação. Mais informações pelo número 3297-8141. Sentir medo da leitura está na lista das fobias mais conhecidas. A chamada literofobia faz parte da realidade de muita gente. Especialistas afirmam que enfrentar o medo é a única solução. Na hora de ler em público, as mãos tremem, a pele transpira e o medo toma conta. São muitas as pessoas que têm medo da leitura. E isso tem nome. Literofobia, do grego litera, que significa letras, mais a palavra grega phobos, que significa terror. Eu sou professora da UFPA e de teoria literária. Então, dentro desse espaço, eu pude perceber que, quando eu convidava alguns alunos para ler um texto literário, eles recuavam, se recusavam, na verdade, na leitura, se dispor à leitura. Quando eles tentavam, era assim, uma voz muito baixa, e você tem que dizer, leia um pouco mais alto. Ou então, transpira muito, treme, e às vezes se recusa totalmente. Então, o termo mesmo, bem adequado, seria, esse aluno tem o perfil de literofobia. A solução para este medo é enfrentá-lo. A professora Gisele é coordenadora de um projeto de leitura que deu certo e já apresentou frutos. Se eu tenho um leitor que se recusa, possivelmente vou deixá-lo bem à vontade, num ambiente de leitura, não é? Eu vou mostrar para ele que ele não está no espaço de observação, que eu não estou ali para avaliá-lo. Eu quero só ouvir ele lendo ali. Para que ele se sinta mais seguro, mais protegido, mais acolhido. Depois disso, eu vou tentando, bem discretamente, trazê-lo para o projeto SAPL, Sociedade dos Amigos da Prática Literária. Dava para perceber essa passagem do medo de antes e da luta, e do resultado dessa luta de agora, não é? Então, eles conseguem, por exemplo, fazer leitura em público. Eles leem textos literários e pensam na cena acontecendo e tudo, e eles já fazem essas leituras em público. Então, você percebe a contribuição do projeto para esse aluno que antes tinha literofobia. Vencer o medo de ler é dar a oportunidade de conhecer melhor a si e aos outros. A literatura, ela tem uma importância grandiosa. É ela que te coloca no patamar, no teu autoconhecimento, não é? Você consegue entrar em tudo o que nós somos. É a literatura que faz isso. E ela te dá essa percepção tua do teu olhar sobre ti, do teu olhar sobre o outro e do teu olhar sobre o mundo. Então, eu acho que, tendo essa percepção, nós já conseguimos vislumbrar a importância da literatura para a vida humana. E vamos falar agora de festa junina. As inscrições para o concurso de quadrilha junina da Prefeitura Municipal de Belém, na categoria Mirim, foram antecipadas para hoje e amanhã. De acordo com a Fumbel, a mudança foi feita para que a regularização dos documentos das crianças seja feita no juizado da criança e do adolescente em tempo hábil para a competição. Os grupos devem procurar a sede da Fundação Cultural de Belém, na Praça Frei Caetano Brandão, no bairro da Cidade Velha. Neste ano, a programação junina acontecerá no Portal da Amazônia, no bairro dos Jurunas, ao invés do tradicional palco da Praça Valdemar Henrique. Vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está com o professor Leôncio Siqueira, do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Larissa. Marcos, nesses 13 anos de instituto, está acontecendo uma programação toda especial e que vai durar vários dias. Doutor Leôncio, fala para a gente o que já aconteceu no Instituto, o que ainda está previsto, tem programação aí até para junho? Na realidade, o que aconteceu foi uma semana de comemoração dos nossos 113 anos. Ela começou no dia 3, quando recebemos a visita da classe política, política empresarial, instituições culturais que estiveram conosco pela primeira vez, depois de muitos anos, nós conseguimos abrir a porta da nossa instituição para mostrar o trabalho que vem sendo realizado por essa diretoria atual, que assumiu a partir de 3 de maio de 2011. Hoje, nós já podemos dizer, a instituição está realmente se revitalizando. Nós temos cinco ateliês trabalhando. Um, na biblioteca, o outro, na restauração dos nossos arquivos, o outro, na digitação das nossas fotos, recuperação de telas e gravuras. Então, é um trabalho árduo que está sendo feito por restauradores, por técnicos e por grupo de alunos da Universidade Federal do Pará. Mas já temos muito a oferecer, muitas amostras a oferecer ao público. Lamentavelmente, a instituição ainda não vai abrir as suas portas ao público durante um período ainda não determinado. Nós vamos continuar trabalhando. Mas esperamos, em breve, disponibilizar todo esse acervo para a população. Esse é um dos objetivos maiores dessa diretoria. Agora, doutor Leôncio, parte desse trabalho que vocês estão realizando é também convidar novos membros para fazer parte do corpo de sócios do Instituto. A gente vai acompanhar imagens da última sexta-feira da solenidade que impulsou como membros do Instituto do Alberto Taveira ser bispo de Belém, também o bispo auxiliar do Teodoro Mendes e também o bispo emérito. O senhor pode comentar conosco? Sim. Esse, na realidade, é um momento histórico do Instituto Histórico Geográfico. Porque, pela primeira vez no Brasil, uma instituição homenageia representantes da Igreja Católica, no caso, em Belém, agora, três bispos, né? O arcebispo metropolitano, o bispo auxiliar e o arcebispo emérito, né? Que são homenageados recebendo o título honorário da instituição. Nessa oportunidade também, nós entregamos o título ao senhor Luiz Carlos de Moreira, que é o diretor-presidente da Link Construtora, que foi a empresa que restaurou a nossa instituição, o nosso prédio, e que é uma pessoa de um coração espetacular. Até hoje, ainda continua nos dando apoio, sem nenhum vínculo financeiro. Realmente, o Luiz Carlos é uma pessoa muito agradável de se falar. Com a posse desses novos membros, doutor Leôncio, o Instituto passa a ter quantos sócios? Na realidade, no último período agora, de seis meses, nós admitimos 16 sócios. Nós estávamos com 20 cadeiras ocupadas, passamos para 36, e até o final do ano, nós completaremos o nosso número de cadeiras, que são 40 cadeiras total. São os sócios efetivos. Nós temos sócios honorários, temos sócios bedeméritos, mas esses sócios, eles não têm um número definido, quantitativamente falando, né? Agora, com relação aos sócios efetivos, são 40 cadeiras, que faltam apenas 4 serem ocupadas. E o detalhe, importantíssimo também, para ser observado nessa ocupação, é que hoje nós temos professores na área de história, na área de geografia, na área de antropologia e outros afins, que são jovens. Nós temos hoje sócios de 35 anos, 36 anos, 40 anos. É uma renovação total. Isso é muito bom para a instituição. E a partir desse trabalho, dessa renovação que o Instituto vive, como é que a gente pode considerar, nesses 113 anos, Dr. Leôncio, mais o trabalho que segue daqui para frente? O trabalho que segue daqui para frente é importantíssimo, porque o Instituto busca utilizar exatamente o trabalho dos seus sócios, investir nesse trabalho em prol da coletividade. Isso nós podemos mostrar, nos últimos acontecimentos dessa semana que passou, que nós tivemos, no dia 6, a mesa redonda de história. Tivemos, no dia 7, a mesa redonda de geografia. Tivemos, no dia 8, aliás, foi 7, 8 e 9, mesa redonda de história, geografia e antropologia. Essas mesas redondas foram constituídas pelos sócios do Instituto Histórico Geográfico. Isso, para nós, é importantíssimo. Além do que, lançamos também três editais. Editais de história, Roberto Santos, o edital de geografia, Iodorfe Moreira, e o edital de antropologia e folclore, que foi o Napoleão Figueiredo. São trabalhos inéditos. As inscrições começam a partir da próxima semana. A documentação já pode ser buscada no Instituto Histórico Geográfico, que fica ali ao lado da Assembleia Legislativa, na Rua do Aveiro, 62. E, naturalmente, lá os candidatos poderão retirar toda a documentação e todas as instruções necessárias para participar desses editais. Dr. Leôncio, obrigada pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. E, se você quiser mais detalhes sobre o Instituto Histórico Geográfico do Pará, também pode entrar em contato através do 4006-9211. Agora, eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Obrigado, Larissa. Hoje é o último dia de desconto do IPVA para veículos confinar de placa de 6 a 36. A data do licenciamento junto ao DETRAN será no dia 12 de julho, quando o proprietário do veículo não tiver multas, tem direito a desconto de 15% do valor do imposto para quem está há dois anos sem ela, 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% de descontos nas demais situações. O proprietário tem também a opção de antecipar o pagamento do IPVA em três parcelas sem desconto. No site www.pa.gov.br, é possível consultar as datas, valores e optar pelo pagamento integral ou parcelado e emitir o documento de arrecadação estadual. O Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Theodoro Mendes Tavares, recebeu uma homenagem dos Correios. Um selo personalizado do Bispo foi lançado durante a Missa Solene no auditório da sede da instituição em Belém. Dois dias depois de ter comemorado dois anos de sua ordenação episcopal, Dom Theodoro recebeu a homenagem idealizada pelos funcionários dos Correios em Belém, entre eles o carteiro e diácono da Arquidiocese, José Bento Marruais. A missa, presidida pelo Bispo Auxiliar, contou com a participação do coral Tambatajá, composto pelos próprios funcionários da empresa. Tem o sentido primeiro de homenageá-la pelos dois anos, e segundo, é de afirmar a figura do nosso Bispo. Então tem esse sentido também, de a gente poder estar afirmando a própria pessoa dele. Quando fui nomeado para ser Bispo Auxiliar da Crisez de Belém, e quando disse sim, eu coloquei nesse sim como que um selo sobre o meu coração, para que eu pudesse manter sempre a presença dessas pessoas no meu coração. e vão continuar a fazer parte da minha vida. Então eu sou eternamente grato a Deus e a essas pessoas, as pessoas com quem eu trabalho. Lembro aqui concretamente, Dom Alberto, Dom Vicente, os religiosos, as religiosas, pessoas de vida consagrada e o povo da sociedade em geral. No meu coração a gratidão é maior pela graça de eu poder trabalhar aqui e servir este povo. Então, que Deus abençoe os funcionários dos Correios, que Deus abençoe a empresa pública e dos Correios e Telégrafos de todo o Brasil, que eles é um trabalho muito importante. Dom Teodoro é o primeiro Bispo Africano nas Américas. O selo entrará para o acervo iconográfico e historiográfico dos Correios. No ano passado, o Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, também recebeu a homenagem. Em outra ocasião, o Arcebispo Emérito Dom Vicente Zico foi o homenageado. Dom Teodoro comemorou nesta semana o segundo aniversário da ordenação episcopal. E Deus nos dá essa oportunidade da sociedade também reconhecer o que significa a presença dele. Um presente de Deus realmente para a nossa Arquidiocese, quando ele foi nomeado Bispo Auxiliar. Uma integração perfeita, tanto com a igreja, como com a sociedade. E, portanto, esse reconhecimento da presença da igreja no Bispo Auxiliar de Belém, toca muito no nosso coração. E nós agradecemos aos Correios, agradecemos a sociedade, e ficamos felizes por sermos igreja nesse tempo e nesse lugar. O selo é confeccionado na Casa da Moeda. A primeira tiragem serviu para presentear Dom Teodoro, outros membros da igreja e autoridades políticas presentes. As primeiras cartelas trazem, junto com a fotografia do Bispo Auxiliar, a imagem da bandeira do Brasil e um IP. E o selo está disponível nas agências dos Correios e a cartela custa R$ 33,00. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima e no mundo todo os devotos lhe prestam homenagens. Ontem, em Belém, aconteceu a tradicional procissão das velas. Cerca de 300 mil fiéis se reuniram para homenagear a Virgem Maria. Homenagens, saudações e expressões de fé. Nossa Senhora de Fátima foi referenciada durante a procissão das velas. Nossa Senhora de Fátima representa tudo em nossa vida, juntamente com Jesus. Nós tivemos a nossa filha, ela tem um ano e dois meses. Ela nasceu de sétimo mês, uma gravidez muito difícil. Nós rezamos o terço, todas as noites, pedindo a Nossa Senhora. Eu tenho certeza que ela botou a mão na minha gravidez. Estamos aqui pedindo mais uma vez, em agradecimento a ela, a realização da nossa filha. Cerca de 300 mil fiéis participaram da procissão no trajeto Relatos de Devoção. Maria representa tudo na minha vida. Principalmente a minha fé em Maria é tudo. Mesmo com chuva, os devotos ergueram as velas para iluminar Nossa Senhora. No trajeto, os moradores prepararam as casas para a passagem do cortejo. Nada mais justo do que nesse dia das mães, homenagear a mãe que nos trouxe, Jesus. Não é mais justo e alegre. Por isso nós resolvemos reunir toda a família em prol da mesa. Montamos o altar em agradecimento a Deus por Maria. Queima de fogos também saudaram Nossa Senhora durante o percurso. A procissão tem cerca de 2 quilômetros e durante todo o percurso, os devotos percorrem cerca de 8 ruas de Belém. O trajeto foi percorrido em cerca de uma hora. A procissão luminosa acontece há mais de 40 anos em Belém. Está na raiz do nosso povo de Belém, do povo paraense, a devoção à Nossa Senhora. O título de Nossa Senhora de Nazaré, no Sírio, título de Nossa Senhora de Fátima e todos os outros títulos de Nossa Senhora. A partir da grande aparição ou das aparições em Fátima, espalhou-se pelo mundo essa devoção do título Nossa Senhora de Fátima, ligado a um grande convite, a oração e a conversão. E esse é o convite do Evangelho. É o convite permanente da Igreja a que todos mudem de vida, todos se transformem, todos acolham o chamado que Nosso Senhor faz a segui-lo. Portanto, a grande importância é que este é um evento de evangelização e vai continuar sendo este evento de evangelização. Nós, Dom Teodoro e eu, queremos que seja reconhecido dessa forma, daí a nossa presença, para confirmar e valorizar essa devoção e a celebração que aqui se realiza. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o teu povo, nossa mãe sempre será. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens, basta entrar em contato com a nossa produção pelo número 40069211. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho